Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo fata Ele falou tão bem, sem me dar difícil As noitadas e os amigos não estão me ajudando Sei que seu coração gritou por mim A última moda sataneja que o DJ trocou Pra piorar é aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus do campo Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei, pepado, quando eu te ora E nem sei tá fazendo agora Negando o ar, cobrar, chorando Querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Última moda sataneja que o DJ trocou A piorar é aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá difícil É, eu sei que tá difícil E se me derrubar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus do campo Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei E te liguei, pepado, quando eu te ora E nem sei tá fazendo agora Ligando o ar, cobrar, chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus do campo Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não Também passei